E aí galerinha do canal, beleza amor? Estamos aí, hoje vou fazer um vídeozinho diferente, vou gravar aí um carro vlog aí pra vocês aí, pra vocês verem, ó, tá chovendo pra caramba? Vamos lá pra cá, o rolê então, tá ali ó, ali atrás, é isso aí, antes de começar o vídeo aí, já vai deixando aquele like, comenta aí, compartilha o vídeo, pra você que não é inscrito, corre aí, se inscreve no canal aí, tamo junto galera, é isso aí, vou com o meu gol hoje, ó, o golzão aí ó, pra tirar só os banquinhos, a bonequinha perdida aí, né, que é da minha filha, e vamos que vamos, galera, pegar o barulho do golzão, e porra, furou um escapamento, tive que tirar o escapamento, aí, tá com barulho aí aqui, velho, barulho do bichão, ó o barulho dele, ah, então é isso aí galera, oxe, tem uma porta aberta aqui, mano, acho que foi ontem, que eu deixei, então vamos que vá, deixa eu achar um ângulo aqui, da câmera, achar um ângulo da câmera aqui, pra poder colocar aí pra vocês aí, pra gravar, é, agora eu vou ali fora, ali, pra ver se o ângulo ficou da hora, hein galera, acho que ficou legal, hein, vou lá abrir o portão, pra nós ir embora, ir direto pro trabalho, que eu tô atrasado, estou muito atrasado galera, já são nove e três, entrou nove horas no trabalho, mas hoje é sábado, né, hoje é sábado, dá pra atrasar um pouquinho, bora fechar o portão, como a gente não tem controle remoto, né mano, só sei voltei, então, como não tem controle remoto pra abrir o portão, né, mas graças a Deus não posso reclamar, né, pelo menos eu tenho uma garagem, pra colocar o carro e a moto, né, graças a Deus, tem que ir bem devagar, porque essa câmera vai tá caindo, de novo, pronto, essa porra vai ficar assim, só que não falta essa porra, mano, deixa eu achar um ângulo aqui galera, não liga se não é bagunça aí, mano, mas é doido, é pobre louco, é louco assim mesmo, tá caindo duro, e aí, ficou legal? a gente improvisa, mano, vamos que, vamos, se não cair de novo essa porra, para que não caia agora, é isso aí, não caiu até agora, acho que não vai cair mais, vamos começar nossa jornada trabalhística, vamos encerrar hoje o final de semana, graças a Deus, né, chuvinha, pena que tá chovendo o final de semana, bom, também dá pra fazer nada mesmo, tá tudo parado ainda, até quando não sei, o que vai terminar, esses acontecimentos que tá acontecendo, ontem eu assisti no Jornal Nacional, uma notícia urgente, que já chegamos a 35 mil mortos, é isso aí galera, infelizmente 35 mil mortos no Brasil, e mais de 645 mil infectados, uma coisa assim, eu acho, tá complicado né galera, quem diria né, a gente passou por um ano de 2019, apertado, creio que eu, mas eu creio que todos vocês também, eu acho que passou também um 2019 apertado, né, e a gente entra em 2020, com essa bomba né mano, com esse vírus, mas eu ainda tenho fé em Deus, que isso tudo vai passar, a gente tem que ter, primeiramente a gente tem que ter fé, fé em Deus, o resto a gente vai levando, vai empurrando aí, muita gente, eita porra, acho que eu matei, o tombinho mano, tá bem embaixo da rua, passou debaixo do carro, acho que não morreu não, porque eu vim voando, então galera, o vídeo de hoje é diferente, é um carro vlog, pra vocês aí né, que não dá pra andar de moto, por causa da chuva, tá chovendo pra caramba, tio, tá chovendo desde o comecinho, da semana, bom pra ficar em casa, assistindo uma série, um filme, bom pra ficar gravando também, editando os vídeos, caralho, vai lá editando mano, quanto tempo galera, que eu não consigo, editar um vídeo cara, nossa, faz anos cara, faz anos, 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 mano, eu tô louco pra dar um volê de moto cara, e a primeira coisa, quando acabar essa quarentena mano, eu quero ir lá pro rancho da moto, tomar aquele café mano, quero ir pro rancho da moto, tomar aquele cafezão gostoso cara, pra curtir aquele dia mano, tomar aquele dia lindo, maravilhoso, com o sol, pra curtir aquela estrada, estrada maravilhosa, estrada muito gostosa, só que tem alguns lugares lá, que é muito perigoso né mano, ainda mais quando o tempinho, tá meio fechado mano, até umas plantinhas mano, umas tiras assim mano, rapaz, aqui quando tá molhado mano, é um sabão cara, sabão, e fora que a, que lá é muito úmido né mano, na última vez que eu fui, contando uma história muito rápida aí, foi eu e uns amigos meus, aí a gente tomou um café né, de boa lá, curti uma musiquinha ao vivo, aí galera, aí quando a gente tava voltando mano, tinha um ronetão, daquele, daquele ano que tem uma, que tem aquela, um pouco da, da cabecinha assim, em cima do painel né, aquela cristinha aqui, em cima do painel da, da outra Honda, que é a geração 2, abaixo da minha, tava indo de bom, no meu cantinho, que eu passo só aquela moto mano, com tudo mano, falei caralho mano, falei maluco, é brabo mano, o cara é brabo tio, o cara passou por mim, que nem doido mano, aí, tudo bem, deu uma aceleradinha, eu alcancei ele, aí mano, tinha uma curva mano, muito fechada, eu sei que quando, ele ultrapassou eu de novo mano, cara, eu vi esse cara galera, mano, ele atravessou o meio da rua cara, foi parar lá do outro lado, do canteiro cara, te juro, eu não sei como cara, esse cara deu muita sorte cara, eu não vi um carro, do outro lado, e pegar esse cara, acho que foi Deus ali mano, né, mas como dizem, o homem, dura pouco né, o homem dura pouco né, porque, a gente homem só apronta né mano, aí tudo bem, passei de novo ele, aí ele pegou, montou na moto de novo, puxou lá pra trás e foi, ainda de boinha no meu cantinho de novo, esse cara passa com tudo, pum, sai, puta que pariu mano, esse maluco vai morrer mano, aí, ele deu uma distância da minha frente assim, uma distanciada, aí quando eu fui ver lá na frente mano, o cara me caiu com a moto cara, a sorte dele, que ele bateu num paredão mano, de parro, bateu num paredão de parro, ficou lá no chão jogado, aí, tinha um parça nosso, que ele era, bombeiro né, ele trabalhava no, no carro de bombeiro, aí ele foi lá, deu os primeiros socorros, né, primeiro, viu se ele tava se mexendo né, se não deu nenhuma fratura na, na coluna cervical né, aí viu que ele tava tudo bem, aí, deixou ele sentado, falou com ele, pra ver se ele tava, se ele tava bem, se ele tava bem, aí levantou a moto dele mano, puta, a sorte dele, que não aconteceu nada com ele, nem com a moto, ali foi Deus ali, que tava na, ali junto com ele, naquela viagem mano, aí quando eu olhei pro, o rapaz mano, era um tiozão galera, acho que era um tiozão, ele deve ter uns, 60 anos cara, 60 anos, velho, tiozão, falou que nunca tinha andado, com moto esportiva, e a dele era mais, moto de trilha, tá ligado, ele gostava de, de trilha mano, aí, ele vai e me inventa né, pegar uma moto, de estrada, ele quer fazer curva, daquele jeito, do jeito que ele tava lá, que nem doidão mano, sorte dele, que Deus tava com ele ali, foi duas hein, se livrou de duas, é, então galera, tô chegando aqui perto, do meu trabalho, né, se você gostou do vídeo aí, meu vídeo é interativo, com vocês aí né, faz tempo que eu não, posto um vídeo aí, tô postando esse vídeo aqui, diferente, tô gravando aqui, do meu carro, carro vlog aí, pra vocês, espero que vocês gostem, comente no vídeo aí, compartilhe, tamo junto galera, é isso aí, até a próxima hein, fui!